E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Gente, preste atenção que eu quero conversar um assunto muito sério com você. Nossa cidade está com um surto de sarampo e a forma mais segura e eficaz de proteger nossas crianças contra essa doença é com a vacinação. Todas as crianças de seis meses a menores de seis anos de idade devem tomar imediatamente a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Levem as crianças a uma unidade de saúde e não se esqueçam da caderneta. Avisem nas creches e escolas e reforcem a importância da vacinação. Lembrem-se que somente com a vacina elas estarão protegidas de verdade. O sarampo pode causar sequelas graves e até matar. Saiba mais em saúde.gov.br barra sarampo ou ligue 136 Ministério da Saúde. E aí a gente conversa sobre um pouquinho de sarampo e traz pra você que sem saúde a gente não consegue fazer nada. Sem saúde não consegue trabalhar, não consegue estudar. Então vacina, fica todo mundo com saúde e todo mundo pode trabalhar e estudar com toda a força da alma, né? São 12 horas e 5 minutos e é sobre estudo que a gente vai conversar agora com o gestor de ensino à distância da FAMetro, o professor Lauro Rosas, que está aqui trazendo novidades pra gente da FAMetro. Uma boa tarde, professor. Tudo bem? Uma boa tarde. Tudo bom. Quais são essas novidades que você está trazendo da FAMetro? Está abrindo cursos novos de logística e gestão de RH, né? Isso. A novidade que nós estamos trazendo para o mercado da região Amazônia, do Amazonas, é que a FAMetro recentemente foi credenciada junto ao Ministério de Educação como a única instituição de ensino superior com a nota máxima no MEC, 5. E com isso nós estamos oferecendo ao público dois novos cursos, que é o de gestão de recursos humanos e logística totalmente na modalidade em EAD. E aí as pessoas para poder... como é que está funcionando o vestibular? Tem vestibular com hora marcada, né? Tem tudo tudo? Então, você pode fazer o vestibular agendado e pode se dirigir à nossa central de matrícula, que fica na Avenida Constantino Nery, em 3000, na unidade 1 da FAMetro. E lá você pode ter todas as informações com relação a como você vai fazer a sua matrícula ou agendar o dia mais adequado para você. Que uma das características da educação à distância, dessa modalidade, dessa novidade, é que você tenha a liberdade de família, de trabalho e também a liberdade para estudar a hora que você tiver disponibilidade. Faz o seu próprio horário, né? Faz o seu próprio horário. Estuda depois que a criançada toda estiver dormindo, passa um pouquinho, fica um pouquinho até mais tarde, estuda e termina todas as aulas. A pessoa faz seu próprio horário, que é uma conveniência nesse momento. Tudo agora está sendo pela internet, tudo agora está sendo realmente à distância. Então, é muito importante que a gente se adeque e a FAMetro está trazendo aqui essa super informação para poder demonstrar que está se adequando ao trabalhador e à trabalhadora do século XXI, né, gestor, professor? Um ponto interessante é como isso é feito. Como você une a educação com a tecnologia. Como a FAMetro fez isso? Nós investimos num parque tecnológico e uma estrutura para que o aluno tenha hoje, e já confirmado por todos os avaliadores e pessoas que estão acompanhando o nosso processo, nós temos hoje o melhor ambiente educacional da região norte. E, alguns já disseram, talvez do Brasil. Então, hoje a FAMetro preparou um ambiente para que você possa fazer seu curso, onde você estiver, como você quiser, e qualquer equipamento. Seja seu celular, seu tablet ou sua Smart TV. Então, nós estamos prontos para entrar nesse mundo tecnológico de uma forma bem completa e bem eficiente. Diploma válido em qualquer instituição, para poder você colocar lá no seu currículo, tudo. Tem as mesmas validades de um curso presencial. Sim, mesma validade. Inclusive, se você procurar a legislação, ela é muito clara quanto a isso. Não há diferença entre ter o certificado presencial e ter o certificado EAD. O importante é que você estude numa faculdade, num centro universitário, onde você tenha qualidade de ensino, você tenha professores qualificados, e, acima de tudo, acompanhamento de doutoria e, com certeza, já com toda essa ideia que a FAMetro possui de qualidade de ensino. Agora, o que está me chamando a atenção, que eu estou vendo aqui, você está falando, professor, e está me chamando a atenção o preço, né? Só R$ 49,90. Isso. Está errado, não? É esse preço mesmo? É esse preço mesmo. As duas primeiras mensalidades, você vai pagar apenas esse valor. E, a partir da terceira, você vai ter o auxílio de bolsa. Você pode entrar nos programas de bolsa e pode pagar até 50% do valor até o final do seu curso. Entendi. Muito show. Quem quiser outras informações, entre em contato por esse telefone que está na tela, né? O 2101 1026. E também tem site. Ou pode se dirigir a uma unidade. Como é que faz para obter outras informações? Eu gostaria de deixar um convite a todos os ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, que vá até a FAMetro para conhecer o nosso núcleo de educação à distância. Venha conhecer o nosso núcleo de produção de conteúdo, produção de videoaulas, toda a nossa infraestrutura preparada para você ter o melhor curso de EAD possível. Obrigada, professor Lauro Rosas, que está aqui hoje trazendo essa informação para a gente. E, principalmente, fazendo esse convite. É acessível e dá uma série de oportunidades para você poder fazer o seu curso. Muito obrigada, professor. Obrigado. Agora, você que está aí do outro lado, são 12 horas e 9 minutos. Presta atenção nessa conversa que eu vou ter com você que está aí do outro lado, viu? Enquanto muita gente está querendo realmente fazer seu curso de graduação, né? Melhorar de vida, a gente tem visto o poder público com prédios para receber alunos, prédios que podem aumentar ainda mais o número de vagas do poder na Secretaria de Educação, licitações milionárias e a gente vê prédios abandonados. A gente vai trazer para você agora, são 12 horas e 10 minutos, a partir de uma denúncia do nosso telespectador pelo nosso WhatsApp, o 994-21-7147. Eles disseram para a gente, pelo nosso WhatsApp, que uma escola, um prédio que, outrora, era um local de ensino que recebia alunos para ensinar e tudo, hoje está recebendo usuários de drogas, está servindo de reduto para a criminalidade, infelizmente. O Vanderlei Modesto, o nosso homem do sapato azul, foi lá conferir e a gente vê agora na reportagem. A comunidade com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Estamos na rua Pedro Teixeira, o bairro é Coroado, Zona Leste de Manaus. E aqui, encontramos um descaso. A escola estadual Maria Arminda Guimarães de Andrade, abandonada há três anos. Segundo informações dos moradores, aqui nessa escola estudavam aproximadamente 1.500 alunos, em três turnos, em nível de ensino médio e também de ensino fundamental. Hoje, a escola é o retrato fiel do abandono. Já levaram os ar-condicionados, já levaram parte da telha. A situação aqui é lamentável, é triste, que a gente pode observar uma escola tão grande, com um descaso também tão grande. Aí eu queria que o governo desse uma olhada aí para poder ajeitar esses negócios, esses colégios aí, né? Porque às vezes fica tudo escuro aqui, a gente fica até com medo de passar aqui. Tá ruim, porque aqui tem muito maconheiro ladrão, que rouba as coisas da porta da gente. E se esconde no colégio? Ah, e se esconde no colégio. Esse colégio aí só traz coisa ruim. Por que que não faz um colégio para botar as crianças? As mães que trabalham, que precisam de botar as crianças para, né? Uma creche aí, por que que não faz uma creche aí? Aí só dá maconheiro e ladrão aí. De trás do colégio, a gente pode observar que o muro pode cair a qualquer momento. E o que se encontra na calçada é muito lixo e também entulho. E aqui, uma lembrança do que foi esse colégio. É bom essa matéria, para ser que as autoridades vejam, né? O governo, porque isso aqui é do governo do estado, não é da prefeitura, né? O pessoal dá droga tudo aí de noite aí, mano. Eu estava até falando para eles, duvido se não seja a escola ali, ó. Porque está fora de serra a escola aí. E aí, domingo, tu passa aqui, ó, o pessoal tudo em cima do muro ali, mano. Entra para dentro aí, só para droga. Muitas crianças eram para ser educadas, muitas crianças eram para aprender a ser alguém na vida, né? Mas está desse jeito aí, está entregue aí as baratas, né? Que você pode ver que está abandonado. Ninguém nem pode falar nada, porque sabe como é que é, né? Se tem que falar, aí tem que ficar como... Ficar assim, ó. O cidadão atrás das grades. É, nós ficamos assim, enquanto eles estão aí. As imagens são de Adamo Filho. Reportagem de Vanderlei Modesto. Da escola Maria Arminda Guimarães de Andrade. Do bairro do Coroado, para o programa Agora. Agora, olha, nós não tivemos contato com a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC. E a SEDUC informou para a gente que a escola faz parte, essa escola, da denúncia, faz parte do cronograma de construções do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas. Mas as obras estavam paralisadas. Mas já foram reiniciadas. Trabalhos para licitação e posterior contratação de empresa para a realização da obra. A pasta informa ainda que o prédio disponibiliza vigilância no local durante 24 horas. Que nota é essa, minha gente? Porque o Vanderlei foi lá no local. É 24 horas de que dia da semana? Porque o Vanderlei foi lá e não viu ninguém cuidando do prédio. Sabe o que me chama mais atenção nessa história toda? Os moradores estão lá também fazendo. Quem faz a vigilância é o morador. Ah, já sei. Eles estão contando que essa vigilância são os moradores, né? São os moradores que estão vigiando o prédio durante 24 horas. Minha gente, isso não existe. O prédio está abandonado. Com gente lá dentro cometendo crimes. O tempo todo. E sabe o que me causa mais tristeza ainda? O que me causa mais pesar? É que o governo, ele vem fazendo uma série de atos e recuando. Age e recua. Age e recua porque está perdido. O nosso governo do Estado está perdido. Não sabe o que fazer com tantos problemas. Não sabe para onde ir. Não tem técnica, não tem habilidade. O que está acontecendo? Nós trouxemos para você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. Nós trouxemos que havia sido lançado no diário oficial do Estado do Amazonas. Uma licitação no valor de 113 milhões de reais. O objeto dessa licitação era a manutenção de prédios, de escolas no Estado todo. Tanto na capital quanto nos municípios do nosso interior. 113 milhões de reais para fazer a manutenção em 618 escolas. 618, nós fizemos um cálculo rápido, obviamente é só usar uma calculadora rápida que a gente tem. Sabe quanto dá? 180 mil reais, 182 mil, mas eu vou arredondar para menor para não ficar tão feio. 180 mil reais de valor para manutenção de escola. Sendo que tem escola que só precisa de uma pintura. E tem escola que precisa de um pouco mais de trabalho. Mas como é que faz uma avaliação dessa e estipula um valor desse de 113 milhões de reais para fazer manutenção de 618 escolas? Sabe o que aconteceu? Teve que recuar. Estava errado. Porque para piorar, o processo licitatório foi aberto só para o Estado do Amazonas. Não foi escolhido um procedimento de licitação para todo o Brasil. Sabe? Então a gente vê toda uma série de desmandos. E foi capa, inclusive, do nosso jornal. Coloca a capa do nosso jornal aí, por favor. 5 licitações. Suspensas. Me digam. Isso está certo? Como é que lança um monte de licitação no Diário Oficial do Estado do Amazonas e depois recua? Aí eu lhe pergunto uma coisa. Ele está refletindo nessas decisões? A pasta, todo mundo, toda assessoria, todo governo do Estado do Amazonas está refletindo nas decisões antes de tomá-las? Não está. Porque senão não saia largando um monte de licitação num ano eleitoral. Atentem para isso, minha gente. É ano de eleições. Candidato à reeleição, infelizmente, a gente precisa dizer. Candidato à reeleição lançando um monte de licitação, um monte de procedimento com dinheiro público. E aí a gente vê aqui, ó. Após pressão, o governo recua e suspende a licitação de manutenção das escolas de R$ 113 milhões e ainda suspendeu uma tal de uma licitação para fazer diário de classe. Diário de classe. Está tudo aqui, o Jornal em Tempo. Então, vamos lá. São 12 horas e 18 minutos. A gente não pode continuar vendo isso. E antes de mais nada, a gente precisa pensar, pensar nessas eleições. Já deu. A gente não pode mais ficar escolhendo as cegas, não. Tem que avaliar uma série de condutas, infrações eleitorais. E aí sim escolher alguém que seja correto, realmente correto, que cumpra a lei realmente. Qualquer que seja. Seja lei eleitoral, lei de propriedade administrativa, qualquer lei. 12 horas e 18 minutos. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.